Atenção torcedores do Cruzeiro! Surpresa inesperada acaba de acontecer. E aí, já se inscreveram no canal? Por aqui, todos os dias, temos vídeos com as últimas novidades do clube. Não esqueçam de ativar as notificações. Neste momento crítico da temporada, a relação entre o Cruzeiro e sua torcida não está favorável, o que levou o clube a fazer um anúncio triste para os fãs celestes. Após a derrota para o Coritiba e a demissão do técnico Zé Ricardo, a Raposa recorreu às redes sociais para comunicar uma notícia desanimadora aos milhões de torcedores. Por meio das redes sociais oficiais, o Cruzeiro informou a suspensão temporária das vendas de passaportes para os torcedores. Esses ingressos, destinados aos últimos jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, estavam com uma adesão significativa por parte da torcida. Visando lotar o Mineirão nos próximos jogos. Além disso, a venda de ingressos para a partida contra o Vasco, marcada para o dia 22 de novembro, também está temporariamente suspensa. O Cruzeiro informa que a venda do novo passaporte de ingressos, anunciado na última semana e previsto para iniciar nesta segunda-feira, será suspensa temporariamente. Além disso, a venda específica de ingressos para o jogo contra o Vasco da Gama, que também iniciaria nesta segunda-feira, está igualmente suspensa. O clube fornecerá informações oficiais sobre a comercialização de ingressos para os próximos jogos, publicou o Cruzeiro em sua conta no X, antigo Twitter. No próximo sábado, dia 18 de novembro, o Cruzeiro enfrentará o Fortaleza em um jogo atrasado da 31ª rodada do Brasileirão, às 18h30, na Arena Castelão. O time, atualmente na 17ª posição, com 37 pontos, enfrenta dificuldades na tabela. Especialmente após a vitória do Vasco por 2x1 sobre o América Mineiro em São Januário, no último domingo, 12. E agora, torcedor do Cruzeiro, queremos saber a sua opinião sobre isso. Compartilhe suas ideias nos comentários. Lembre-se, sua opinião é valiosa para a Raposa. Fique ligado, em breve traremos mais notícias do Cruzeiro para você.